Que foram lá, domingo, no baldeário lá em Mamuaba, dos Pinichos, eu conheço. Tinha uma manzoalha, ali era o ponto 8 da Operação Manzoá. Dentro dos canaviais, ali próximo dos abacaxis, tem muito plantinho de abacaxi. Essa é uma área rural. Fica ali dentro de Santa Rita, entre Odilândia, Lerolândia, indo para o ponte. Domingo, lá nesse balneário, que é um balneário assim, a céu aberto, né? Umas barracas, água frondosa, água límpida, corrente. Mataram um jovem, um garotinho. Vocês lembram desse caso? Que ele estava numa barbearia e tal, e houve um tiroteio e acertou essa criança? Pois bem, de lá pra cá se declarou guerra entre duas facções de crime. E ontem teve um capítulo, sim, atearam fogo nas barracas. É umas barracas tipo assim, pra vender alimentos no final de semana. Vamos à matéria. Betinho Nascimento. A reportagem poderia ser sobre esse ambiente sensacional, onde a natureza proporciona momentos de felicidade para crianças, adultos e idosos aqui em Santa Rita. Conhecido como Rio Mumbaba, Mumbaba do Pinicho. Olha só que maravilha. Mas infelizmente, nossa equipe de reportagem vem até esse ponto, em Santa Rita, bem na divisa com João Pessoa, pra mostrar que aqui deixou de ser um local de lazer desde o último domingo, inclusive, quando duas pessoas foram assassinadas. Dois corpos foram encontrados aqui nessa região, quando indivíduos armados chegaram aqui, atirando contra pessoas que estavam num domingo de lazer, aproveitando o final de semana. E aqui, neste local, eles se reúnem pra fazer um churrasco, pra tomar uma cerveja, pra conversar, bater um papo entre amigos. Vieram aqui armados, atiraram várias vezes. Foi uma correria muito grande. A polícia foi acionada e começou um procedimento investigativo. Só que, durante a noite dessa segunda-feira, ontem à noite, aqui também vieram pessoas com armas de fogo e realizaram ataques. Dessa vez, gritando nomes de facção criminosa, de acordo com moradores aqui da região, tem casas ali atrás, ó. Casas ali atrás, que o pessoal deu pra ouvir tudo. Tem casas aqui também, do outro lado do rio. Então, eles gritaram com arma de fogo, atirando pra cima. E, de acordo com os moradores, informações repassadas à polícia, a polícia confirmou que chegaram aqui em uma dessas tendas, que funciona como uma espécie de apoio para o pessoal que vem pra cá se divertir durante o final de semana, e tocaram fogo. Algo parecido com o que aconteceu perto aqui, em Cicero-Holândia, há alguns dias. Tocaram fogo aqui nesta tenda, e aqui, deixou outro ponto, atearam fogo, atiraram e saíram aqui do local. As informações é de que não dá pra saber exatamente pra onde eles foram depois desse ataque. O CICC solicitou da guarnição do sete batalhão que fosse até lá o banho de Mumbaba, e estavam incendiadas algumas barracas. Um guarnição deslocado pra lá, três guarnições nossas e uma do BOPE. Chegando lá, realmente, existiam duas barracas, né, que tinham ateado fogo, mas não era o barraca de moradia, era aquele tipo de barraca, ponto de apoio pro pessoal que vai se divertir no final de semana. Então, em vista disso, lá foi feita uma varredura na área por parte das três guarnições, com a guarnição do BOPE, do canil também, e não foram encontrados os elementos que fizeram isso. Possivelmente, os mesmos elementos que, no domingo, ceifaram a vida de duas pessoas, e balearam uma outra, e subtraíram o dinheiro, e pertencem do tipo celular de algumas pessoas. Possivelmente, o mesmo grupo. Esse grupo, eles já estão identificados, né, já são identificados, e a polícia vai continuar saturando a área, e a gente pede à população que, caso aviste esse grupo, ou elemento desse grupo, ou pessoas da área que não, ou pessoas que não são da área, ligue pra o 190, ou pra o 197, denunciando anonimamente. O denunciante, ele tem o nome dele guardado em sigilo, não é propagado. Comando, é... Será que essas mesmas pessoas, aqui do senhor já tem essa informação, foram aquelas que atairam fogo nas casas lá em Cicero-Holândia também, dentro desse caso em recente? Com certeza. A cronologia desse grupo criminoso começou justamente na primeira ação deles, né, após a morte de uma criança de 3 anos em Odilândia, e esse grupo, né, atribui essa morte a alguns meliantes da área de Cicero-Holândia, e em represária a essa morte, foram até Cicero-Holândia e até Arofogo, em algumas casas. Então, a cronologia desse grupo começa a partir do momento da morte da criança, como também, né, eles são conhecedores da área, no momento, eles são conhecedores da área, na área muito extensa de mato, mas a Polícia Militar está ativa, está ciente dos modos operantes dele, e esperamos que, marchado ou mais cedo, a gente consiga prendê-las. É, é como eu disse, é uma questão de facção do crime. É questão de facção do crime. Agora, a polícia tem que ocupar, e realmente, por ser uma zona rural, de difícil acesso, deu pra ver aí, ó, observe como é de difícil acesso. É um local arborizado, bonito, água gelada, chama até Rio da Geladeira. Aí não é propriamente o Rio da Geladeira, mas é chamado próximo do Rabo do Pavão. Essa área aí, de Santa Rita, você vindo de Campina Grande, entra na água mineral, aí tem água mineral em Dayá, tem Odilândia, mais um pouco, Siserolândia, e à esquerda dá pra entrar. Mas o melhor caminho pra chegar aí, é em campo, Fibiri. Fibiri Marcos Moura, e sai diretamente, nessas duas pontas de madeira. É uma pedra, né, que agora virou uma área de medo, não é de medo. Ela voltou! Ei, eu vou falar de promoção, né? Vamos sim, Vinícius! Do atacadão dos eletros.